Depois desse dia de bastante chuva, amanhã o mau tempo se mantém em todo o Rio Grande do Sul. Mas a frente fria que está sobre o território gaúcho vai se deslocar em direção ao norte. E essa área deve ficar em alerta para risco de temporais e também de queda de granizo. Ainda chove na Grande Porto Alegre. A quarta-feira começa com 15 graus na capital. No litoral sul, períodos de melhora no decorrer do dia. A máxima não passa dos 19 graus em Rio Grande. Precipitações na região norte e também no centro do estado. A mínima é de 11 graus em Erechim e de 13 graus em Cachoeira do Sul. Já na fronteira oeste, o tempo começa a abrir à tarde. Faz 22 graus em São Borja. Tchau. 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 Tchau.